O Fábio quis ser deputado, perdeu por 200 homens, não foi? E eu fui deputado por 3 mandatos. Então, eu havia entregue o bastão político da família gentil ao Fábio. E ele prosseguiu a carreira. Mas chegou o momento que ele virou pra mim e disse Papai, eu não quero mais ser vereador. Ou eu vou ser prefeito da minha cidade pra mostrar se eu tenho ou não capacidade de administrar ou é que eu vou botar numa banca. Eu ganho dinheiro porque eu sou engenheiro, mas vereador eu não quero ser mais. E eu disse a ele, parta meu filho, parta porque Caxias necessita de um homem que ama, que ama a sua terra. E ele partiu. Depois da eleição, quando ele ganhou, que vocês todos sabem da dificuldade. Onde enfrentamos aqui, riquezas e mais riquezas. O vento está lá severa. Mas acontece que ninguém tinha o que nós tínhamos. Que era Deus e o povo ao nosso lado. O povo estava ao nosso lado. Então, meus senhores, eu resolvi. Quer dizer, Fábio, eu vou tentar, tentar voltar a ser deputado como te ajudar. Porque eu estou vendo a tua necessidade. Eu estou vendo aqui que tu não sabe se corre pra São Luís, se vai pra Brasília, se vai olhar as obras, se vai procurar recursos. Não, Fábio. Eu vou tentar voltar a ser deputado para te ajudar. E aqui estou. Meus irmãos, juventude de Caxias, eu quero voltar na vida pública. Estou voltando com coragem, com ânsia de trazer pra vocês aquilo que vocês esperam há muito tempo. Juventude de Caxias, acredite no homem que está falando pra todos vocês. Eu agora, eu vim quando falaram aqui em várias coisas. Mas, Caxias precisa de um representante Paulo Marinho que vá atrair empresas aqui pra Caxias. Caxias não pode ficar mais olhando a porta da prefeitura achando que ali é o futuro de todo mundo. Não. Ali é um lugar onde se administra a cidade. Caxias precisa de emprego. Essa é a base de indústria para que esse povo não deixe de tirar a mão atrás de políticos para que subirem na sua família. Meus irmãos, aqui em Caxias nós já sofremos, nós já sentimos alegria. Eu vim agora às palavras do Paulo Marinho Júnior. Paulo, eu tenho certeza que eu e você nós não vamos decepcionar esse povo. Eu tenho certeza absoluta que nós não podemos estragar a administração de um homem que está em funcionamento que é o Fábio Gentil. e para agrupar, para nos agrupar, para fazer um tempé muito bom, nós temos o senador Lobão lá em Brasília. Homem que eu conheci como deputado federal, governador e senador. O Lobão é um homem que como é de baixo na porta e o gabinete dele que ele não se encontra aí que vai embora mas ele retorna para poder saber o que que a gente quer. Isso é que é ser político. Isso ele faz o Lobão faz e nós necessitamos dele. Ele falou ainda agora aqui sobre o Lula. mas ele esqueceu de dizer uma coisa. Ele esqueceu de dizer que o Lula disse a ele que se fosse para sair de casa para ter a prisão familiar ele não queria porque ele não roubou ninguém ele só saia de lá para limpar água do povo. Infelizmente tem essas coisas na vida do político mas eu garanto a todos vocês eu garanto mesmo a todos vocês que eu José Gentil não vou decepcionar nenhum de vocês. Eu vou procurar ajudar o fato que eu sei o tanto a ansiedade que ele tem para trabalhar pouca vez. Óbvio tem a ser